Hoje nós vamos fazer um bolo de chocolate que fica perfeito, super fofinho, fácil de fazer e ainda é econômico. Os ingredientes são 3 ovos, 1 xícara e meia de leite, 3 colheres de sopa de margarina derretida ou pode substituir por 1 xícara de óleo, o óleo não altera o sabor do seu bolo, então pode usar se preferir. 3 colheres de sopa de essência de baunilha, a essência é opcional ou pode trocar por outro sabor também. 1 xícara e meia de achocolatado em pó, aqui se você quiser usar o chocolate em pó pode também, mas daí você precisa aumentar um pouco a quantidade de açúcar, então ficaria assim, 1 xícara de chocolate em pó e 1 xícara de açúcar. Mas se for usar o achocolatado mesmo, pode fazer como na receita, 1 xícara e meia de achocolatado em pó e 1 xícara de açúcar e 3 xícaras de farinha de trigo. Uma dica, se quiser deixar o bolo mais fofinho, agora você pode colocar 3 colheres de sopa de amido de milho e por fim, 1 colher de sopa de fermento em pó. Modo de preparo Em primeiro lugar, já unte com óleo e enfarine uma assadeira com furo no meio, de 20 cm de diâmetro por 15 cm de altura e reserve. Fazer isso primeiro é importante, para que você não demore muito para colocar o bolo para assar depois da massa pronta. Porque se demorar muito, o bolo fica com gosto e textura de pru depois de assado. Em um bowl, coloque os ovos e bata bem com um fouet, até que fiquem com a cor mais clara. Não esqueça de tirar a película dos ovos, é essa película que deixa algumas receitas com gosto de ovo. Depois, adicione o leite, a margarina ou o óleo, se você escolheu colocar o óleo e a essência de baunilha, o achocolatado e o açúcar. Bata bem esses ingredientes com um fouet, ou se quiser pode ser na batedeira, até virar uma mistura homogênea. Agora vá adicionando a farinha de trigo por partes. Coloque um pouco de farinha e bata com um fouet, até que ela incorpore por completo. Vá fazendo assim, até colocar toda a farinha na massa. Se você escolheu colocar o amido de milho, pode colocar agora. Já pode colocar o fermento também. Misture com o fouet, vá mexendo delicadamente, até que tudo esteja dissolvido. Agora despeje a massa na assadeira que já está untada. E leve para assar no forno, com temperatura de 180 graus, por mais ou menos 30 minutos. Fique de olho, quando estiver chegando perto de acabar esse tempo, fure seu bolo com um palito. Se sair sem a massa crua, o palito sair limpo, ele está assado. Se ainda sair resíduos de massa mole, deixe por mais uns minutos e vá fazendo o teste do palito, até que ele saia limpo de dentro do bolo. Se você quiser, pode fazer uma cobertura ou rechear o seu bolo com o que preferir. Uma sugestão de cobertura que fica uma delícia é pegar uma barra de chocolate meio amargo com duas ou três colheres de sopa de leite. A quantidade de leite depende da consistência que você quer sua cobertura. Se quiser mais durinha, coloca duas colheres de leite. Se quiser mais mole e cremosa, coloca três colheres. Não recomendo usar chocolate ao leite. Mas se você quiser usar, toma cuidado com a quantidade de leite. Tem que colocar bem pouquinho, ou então substitua o leite por creme de leite. Leve os dois ingredientes para o fogo até derreter todo o chocolate. Despeje ainda quente sobre o bolo frio. Gente, não esquece de deixar o like nesse vídeo, porque esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho para fazer. Testar a receita, transcrever para o computador, editar e tudo mais, para poder trazer para você um conteúdo de um jeito que todos consigam reproduzir a receita em casa. Então, se você puder me ajudar com o seu like e com a sua inscrição, para você é de graça, mas para mim é muito importante para que eu possa ter motivação de cada vez mais melhorar o conteúdo do canal para você. Sem o seu apoio, meu trabalho aqui acaba. Então, para não deixar esse canal morrer, já se inscreve se não for inscrito, aciona o sininho que é de extrema importância para o canal. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.